Cânceriano, seja muito bem-vindo à sua leitura. É uma leitura geral, atemporal, coletiva. Se você é novo por aqui, ainda não me conhece, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal Louco Tarot. Seja bem-vindo, quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Leituras particulares, câncer, mapa numerológico, meu contato e meu site, eles estão aqui abaixo na descrição dessa leitura e quero convidar você também a cuidar da sua energia, adquirindo o meu e-book de banhos energéticos, que vai trazer para você opções de banhos, para que você possa se beneficiar dessa dádiva que é a natureza. O link está aqui abaixo na descrição desta leitura, certo? Então vamos lá. Vou abrir a leitura de vocês com Oráculo de Deltos. Vamos saber da espiritualidade qual é o conselho, o recado, o caminho e o direcionamento. Lembrando que é uma leitura geral, não força nada na sua energia, não ressoa, libera para o universo e deixa que vai de encontro aí a outra pessoa. Câncer, por favor, espiritualidade, o que eles precisam saber? O que vocês querem passar para câncer que chegou até aqui? Para quem essa leitura vai ressoar? Tímido amor, o romance, o fruto maduro e a ociosidade. Interessante a sua leitura. Fundo de deck, câncer, vem aqui a intuição. Olha só, câncer, aqui a espiritualidade ela está falando uma coisa, você tem uma meta, você tem um objetivo, só que a vida ela está chamando você aqui para de fato você encarar essa meta e esse objetivo que você tem. Para alguns de vocês, pode ser que sim, a gente esteja falando de um relacionamento, então você está de olho em uma pessoa, uma pessoa está de olho em você, você já sabe disso ou você não sabe, mas vai saber pelos próximos dias. E o que que se pede aqui? Movimento. Existe uma pessoa aqui, pode ser você ou pode ser o outro, tá? Aqui você pode inverter o papel da leitura, mas existe alguém que está retraído, tem alguém que está contido. Só que essa mesma pessoa que ela está retraída, ela está contida, ela tem uma meta, ela tem um objetivo. E mesmo que o seu caso, câncer, não seja aqui romance, não seja vida afetiva, você quer colher alguma coisa na sua vida, por isso que o fruto maduro ele está aqui. Só que o que a espiritualidade ela está dizendo? Olha, você consegue sim colher isso, está disponível para você no futuro próximo, pelo que eu posso perceber aqui, né? Porque o que você pede no presente é um movimento, é ação, é atitude, é a tomada de atitude para que você possa colher isso no futuro. Então, pega uma coisa aqui nessa leitura que é o seguinte, aqui não é exatamente ainda a colheita, a não ser que você já tenha feito esse movimento. E aí, se você já fez esse movimento na sua vida, saiba você que a colheita você também vai ter. Mas é que para a maioria de vocês, a vida ela está pedindo ação, ela está pedindo atitude para que você manifeste algo que você gostaria. A ociosidade, câncer, ela pode ser vista também como uma energia onde, assim, eu acho que não é hora de agir, eu acho que não é hora de fazer. Só que não é isso que eu vejo a espiritualidade ela falando aqui na sua leitura. Muito pelo contrário, tá? Eles estão dizendo, é hora de agir, é hora de fazer. Se apegue aí, ó, a energia de Arcanjo Miguel, peça para ele abrir os seus caminhos, faça a oração dele. Porque eu sinto aqui, câncer, alguns de vocês, assim, é como se você estivesse querendo se proteger de alguma coisa. Mas aqui não existe uma ameaça. Aqui não existe uma magia, uma feitiçaria atrapalhando o seu caminho. Ou isso pode cair sobre você, no sentido, se você se movimentar. Ou você acha, né, que isso pode cair sobre você se você viesse se movimentar em busca daquilo que você quer. E aqui, câncer, vamos deixar claro bem uma coisa, tá? Aqui não é sobre triângulo amoroso. Então, se você estiver pensando que você, que a espiritualidade, ela está falando para você em busca de alguém que já é casado, alguém que já está namorando, sinto muito, mas essa leitura não é para você. Pois, assim como você pode perceber que nós temos um casal, nós temos duas pessoas. Então, estamos falando o quê? De alguém que está solteiro, de alguém que quer se comprometer com uma outra pessoa e não com duas, três, quatro, cinco pessoas aqui, tá? Vou deixar isso bem claro na leitura, porque que não é algo para quem está vivendo ou quer viver um triângulo amoroso, tá? É alguém que quer um relacionamento bacana, mas formado de duas pessoas. Ou você tem uma meta, um objetivo que não é relacionamento, não é romance, não é vida afetiva, é algo que você quer alcançar na sua vida. Mas eu sinto alguns cancerianos aqui numa energia de assim, é como se você não tivesse preparado, ou melhor, eles estão me corrigindo aqui, é como se você não se sentisse preparado. Então, você se retrai, você se guarda, você se protege, você está naquele momento de ficar mais dentro de casa, ou você está naquele momento de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Aqui a espiritualidade, Câncer, ela já vem falando uma coisa que é o seguinte também, se você quer alguém, bote a sua vida social em prática, principalmente para quem quer isso aqui, romance, né? Para você que aí está vendo essa leitura e o fruto que você quer colher é uma alma gêmea, uma chama gêmea, ou alguém na sua vida para somar, alguém para acrescentar naquilo que você já tem, naquilo que você já construiu, você precisa sair mais, mostrar a sua energia para o mundo, tá? Sair o quê? Da ociosidade. A ociosidade, ela pode ser vista também por outras pessoas como uma energia, às vezes, de preguiça. Não é que você está com preguiça aqui, mas vamos colocar aqui que você tem alguém na sua vida, e aí você conta mil e um planos para essa pessoa, e essa pessoa, ela fala para você assim, ah, Câncer, mas eu não estou vendo você se movimentar, eu não estou vendo você agir para aquilo que você quer, entende? Essa ociosidade é que ela está vindo tanto pela sua visão, no sentido de achar que não é hora de agir, não é hora de se movimentar, mas ela está vindo também pela energia da visão de outras pessoas. Não que você deva, Câncer, dar credibilidade a isso, mas assim, nem tudo também que vem do outro é descartável, tá? Às vezes vem algo numa situação para que a gente possa se ver de uma forma diferente, porque às vezes você não conseguiu ver daquele jeito naquele momento ali da sua vida, você não conseguiu olhar daquela forma, e aí é preciso a espiritualidade ela utilizar uma outra pessoa para que você possa se ver de uma forma diferente. É mais ou menos como se fosse a leitura de tarô. O tarô, em primeiro lugar, ele é o quê? Autoconhecimento. Então ele vai trazer para você coisas que talvez você não esteja vendo, ou da forma que você precisaria ver para entrar dentro dessa energia aqui. Então tem algo para você colher. E olha só, a sua intuição, ela vai te avisar. Preste atenção na sua intuição pelos próximos dias. É hora de você se movimentar. Pé na estrada, eles estão dizendo aqui. Isso significa também, Câncer, o seguinte, o seu caminho, ele está aberto pelos próximos dias. Então aqui não tem magia, feitiçaria, aqui não tem bloqueio de caminho. E eu não estou dizendo aqui sobre a questão de ter ou não ter alguma coisa para que você possa se movimentar. Mas é o lema do que a gente fala aqui. Faça o que você pode com aquilo que você tem. Para conquistar o seu objetivo, para colher o seu fruto. Só que todo fruto ele precisa de um plantio. E é esse que é o presente, é esse que é o assunto da leitura. O assunto da leitura não é a colheita ainda para você. É o plantio. Mas a colheita é garantida. Porque ela está aqui na sua mesa. Então primeiro você vai precisar plantar para que depois você possa colher. E aí tem todo um movimento aqui que você vai precisar fazer pelos próximos dias aí. Se você puder ouvir eles falarem aqui agora, se você puder, comece desde já. Porque aqui é uma energia que assim, ela está favorável para ser movimentada aí na sua vida. Vamos complementar, vamos entender aqui melhor ainda com o tarô de bolso. Não é para todo mundo, câncer, mas é que eles estão falando uma coisa. Alguns de vocês, tá? Não é para você não pega, mas alguns de vocês aqui, dentro dessa mesma situação que você quer colher algo, que você quer um resultado, você já teve uma grande decepção. Então você se resguardou, você se retraiu, você se protegeu de alguma forma. E dentro dessa proteção, agora ou pelos próximos dias, você tem um desejo. Só que para você alcançar, materializar esse desejo, você vai precisar abrir mão de toda essa proteção excessiva para alguns aqui, tá? Não é que eu estou dizendo que você tem que baixar sua guarda, né? Deixar de fazer os seus banhos, as suas orações, orar e vigiar. Não. Mas é que tem que tomar cuidado com o excesso de proteção também para alguns aí, tá? É a mesma coisa. A pessoa, ela quer viver uma vida espiritual ou ela trabalha com algo espiritual e ela quer se privar completamente do mundo material. Não tem como. Nós estamos no mundo material. Então é o quê? O caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Eu vou para o lado dos cuidados aí espirituais, sim. Vou ter a minha conexão, mas eu vou precisar também viver as coisas aqui do mundo. Não é uma escolha nesse sentido de renunciar a tudo pelo que a espiritualidade, ela passa aqui. É o caminho do meio. Ok, Tarô. O que é o time do amor aqui? Câncer. O que é o time do amor? Ó, a torre. O relâmpago. Ou seja, Câncer. Vem um chacoalhão de realidade para você pelos próximos dias a nível aqui espiritual ou a nível mental, aonde você percebe que assim, do jeito que eu estou ou da forma que eu estou agindo, o que eu estou fazendo aqui, não vai me ajudar a alcançar o meu objetivo. Eu vou precisar me movimentar de alguma forma. E a torre, se a gente for vendo um aspecto assim mais simbólico, né, ela vai falar do quê? Ela vai falar de uma situação que parece que foge do seu controle, mas para levar você a um outro caminho. Para levar você a uma nova direção. Para algo novo na sua vida. O que tem aqui no fundo? Olha, Sete de Copas. Aqui o Sete de Copas no Tarô de Oxo, ele fala de projeções. Ou seja, aqui existe muita hipótese, muita possibilidade na sua mente, no seu coração. E eles estão dizendo o quê? As possibilidades que tem aí, elas podem se materializar. Então é hora de você se movimentar para que você possa colocar em prática os seus sonhos, os seus objetivos, a sua meta. Seja ela qual for, porque para alguns aqui é conhecer uma nova pessoa, né. É conhecer um relacionamento que vale a pena você investir. Só que, olha só, a torre, ela também pode falar de você sair da zona de conforto. E a torre é uma estrutura. Lembra que nós falamos aqui no início da leitura sobre pessoas que estão muito em casa? Não viajam, não saem, não têm vida social, não têm vida ativa. Pode, inclusive, ter pessoas aqui que, assim, não têm mais essa vontade. Só que eles estão dizendo que o que você quer se materializa com o contato aqui com o social também. Mais uma, por favor. A aventura, tá vendo? Como a energia, ela não mente. Aqui você tem um págino de ouros, ou seja, é hora de você se aventurar, câncer. Se aventurar no caminho aqui da onde você quer colher o seu fruto, aonde está a sua meta, onde está o seu objetivo. É a mesma coisa que, assim, eu quero um emprego. Esse emprego, ele está em outra cidade. Só que eu não quero me mudar. Mas eu quero aquele emprego que está em outra cidade. Ele não está em outro lugar. Não tem como eu trazê-lo para a minha cidade. Não tem como eu trazê-lo para onde eu estou nesse momento. Mas eu quero aquele emprego. Ou seja, eu vou precisar, ó, sair da minha zona de conforto e me aventurar para ir em busca daquele emprego. Que está onde? Aonde? Em outra cidade. Ah, eu quero fazer uma viagem. Eu quero conhecer um local. Essa é a minha colheita. Mas esse local não virá até mim. Eu irei até esse local. Então, eu vou precisar me movimentar. A sua leitura, Câncer, ela está me trazendo muitas informações, tá? Inclusive, aqui tem pessoas que, assim, você tem medo de se expor porque você acha que você tem algum defeito físico. Ou você tem algo que é original seu, mas você tem receio de expor isso. É aquela famosa situação, né? O que para você poderia ser feio ou estranho para o outro é um aspecto de beleza original. Você está vendo uma coisa, ó? Aqui é você retraído. É você com medo desse algo no seu corpo, desse algo na sua aparência. Aqui é alguém que abraça, acolhe você do jeito que você é. Com essa mancha, com esse... Com esse diferencial. Mas aqui tem uma coisa de pele para alguém, tá? Aqui é uma situação, Câncer, onde, assim, eles estão falando uma coisa que também é o seguinte. Algumas pessoas aqui dão foco demais em algum defeito que tem no corpo, mas o outro, ele não vê desse jeito. Então, você está... É como se você estivesse supervalorizando algo que você acha que é um defeito no seu corpo físico. Eu não sei para quem vai isso, tá? Eu vou falar porque a espiritualidade, ela está pedindo aqui. Então, você vai se aventurar. Você vai aqui perceber que isso aqui você pode estar valorizando demais, mas os outros não vêm dessa forma. O que é o romance? A orientação. E isso vem para você, Câncer, por alguma orientação espiritual. Alguns podem ter um sonho aqui de que já colheram o fruto que tanto desejam, já alcançaram o objetivo que estão querendo. O que isso significa, né? O que significa essa orientação, esse sonho? Significa que no plano material, ou melhor, no plano espiritual, isso já aconteceu. O que significa também que no plano material pode acontecer. Aqui é a questão de planejamento de vida, tá? A nível espiritual. Ou seja, antes de você vir para cá, você planejou coisas que você iria passar, coisas que você iria viver. Você consegue alterar isso, sim, pela tomada de atitude que você tem com as escolhas que você faz. Mas aqui é como se eles quisessem lembrar você que isso já se materializou no plano espiritual. Então, você recebe uma orientação falando, ó, o caminho tá aberto. E aí? Pra onde você vai a porta, ela abriu. Você vai sair ou você vai continuar? Essa pergunta é quem responde a você. O que é o fruto maduro? Três de Copa, celebração. A colheita câncer é garantida. Só que é preciso um movimento seu aí, como eles falaram aqui. E esse é o tema da leitura. Alguns aqui de vocês vão colher dentro de três meses o que você quer se você começar a agir agora. Ou se você já estiver agindo, tiver começado há pouco tempo, essa leitura pra você é só uma confirmação, dentro de três meses aqui, você materializa aquilo que você quer. Você tem nas suas mãos o que você quer. Se você tá se aventurando para conhecer novas pessoas, tem alguém aqui que você vai conhecer na sua vida. Tem alguém aqui nos seus caminhos, tá? Outros aqui vão conhecer novas pessoas, mas a nível de amizade. Amizades que vão agregar na sua vida. Sendo que você tava se sentindo, ó, muito sozinho, muito solitário, muito introspectivo aqui. Sem vida social, sem comunicação, sem troca de energia. E aqui eu tô falando, câncer, de algo físico, tá? Eu não estou falando de WhatsApp, mensagem, áudio, ligação. Eu estou falando de presença física. Você ir num café, numa padaria, na casa da pessoa, sair. Sei lá. Aqui tem uma questão de encontros. encontros físicos. Mais uma aqui para o fruto maduro, por favor. Olha só. Sete de copas que estavam no fundo do deck de vocês. O que que a gente havia falado? Gratidão e espiritualidade. Ou seja, câncer, o que você projeta, o que você sonha, você pode materializar. Você pode comemorar a materialização do que você projetou, do que você sonhou, do que você desejou na sua vida. Olha só. Uma leitura, ela vai se complementando, né? E, novamente, nós temos aqui duas pessoas. Nós temos duas energias. Alguns aqui estão querendo um relacionamento. Mas é como se você... Olha só o sonho no fundo do deck de vocês. Mas é como se você estivesse indo numa direção contrária. Ah, eu quero relacionamento, mas eu quero uma vida mais introspectiva. Não quero ficar conversando, sabe? Essas coisas assim. Então, existe o quê? Uma falta de alinhamento com o seu objetivo. E aí, o presente de vocês, o presente de vocês pede a ação, pede a atitude. O que que é a ociosidade? Harmonia, 10 de copas. Ou seja, entra aqui, entre, câncer no seu estado de equilíbrio. Aqui é a sua própria energia, né? Copas, câncer, peixe e escorpião. Busque o equilíbrio entre essa espera e entre a atitude. Ou seja, saiba a hora certa de agir. Mas saiba a hora certa de esperar. Porque se você for muito por um lado aqui também, você pode ter o quê? O hiperfoco. O excesso de ação. Onde você quer, por exemplo, perseguir isso aqui todo dia, 24 horas por dia, sendo que você tem outras coisas na sua vida, né? Então, você pode entrar no equilíbrio fazendo isso todos os dias, mas uma hora por dia, 20 minutos por dia. Ah, todo dia eu vou fazer uma caminhada para me encontrar novas pessoas, para me conectar a novas pessoas aqui. Ou segunda, quarta e sexta, todo final de semana. Então, é uma questão aqui de planejamento, tá? Mas de uma rotina também. Câncer, vamos ver aqui qual é a sua afirmação de transmutação energética? Você pode deixar essa afirmação aqui abaixo nos comentários. se você quiser, né? Já veio. Olha só, aqui vem a afirmação de transmutação do sentimento de falha, do sentimento de erro, tá? Você não vai afirmar isso, você vai transmutar essa energia. Inclusive, você pode salvar essa mensagem para quando você achar que errou ou tomou alguma atitude aí que não foi tão bacana para você. Eu entendo que um erro é simplesmente uma oportunidade de aprendizado. Eu entendo que um erro é simplesmente uma oportunidade de aprendizado. Eu entendo que um erro é simplesmente uma oportunidade de aprendizado. Aqui eles estão dizendo, Câncer, sobre o que a gente falou na sua leitura. Alguém aqui se decepcionou com alguma situação e aí você acha que você errou, que você não deve mais procurar por isso, porque você errou uma vez, então você não quer errar de novo. Mas agora você já aprendeu, então você não vai errar de novo. Você não vai aqui tomar as mesmas atitudes ou ir pelo mesmo caminho que um dia você já foi. Você vai por um caminho tomar uma atitude diferente, mas para conquistar alguma coisa onde você um dia acha que já errou. Eu sempre falo aqui no canal não é sobre erro e acerto, é sobre aprendizado, é sobre ação e aprendizado, vamos dizer assim. Então, se você acha que você errou, você aprendeu alguma coisa e quando você muda o seu pensamento em relação a isso, certo ou errado, você muda a sua vida. Então, entenda que um erro é simplesmente uma oportunidade de aprendizado e tente de novo, faça diferente dessa vez, certo? Câncer! Então, é isso que eu tenho para vocês. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura. e até a próxima leitura. E aí